Boa tarde a todas e todos que nos ouvem com imensa alegria que nós damos continuidade a essa série de lives. O momento é diferente, estamos em isolamento social, mas compreendemos a necessidade da reflexão sempre. É um momento de partilhas, é um momento de formação e é um momento que vai contribuir para que nós, em casa ou nos nossos espaços, nas nossas unidades educacionais, sejamos educadoras e educadores mais reflexivos e ativos que considerem a diversidade diferenciada nos nossos escritores. Quero agradecer a Cátia Ginec, que é a intérprete de Libras. Carla, eu quero te dizer que eu tenho sinal, viu? O meu sinal é de o Sara, então se você quiser usar o meu sinal, não precisa soletrar, pode usar o meu sinal, tá? Importante, né? Comunicar com a comunidade surda também, muito obrigada. Obrigada. Agradeço a presença na nossa live das nossas famílias. Essa live foi bastante divulgada, né? Então as famílias, as crianças, as educadoras e os educadores da educação infantil, as educadoras e educadores do ensino fundamental, do ensino médio, da EJA, as educadoras lá da Bahia, que nos assistem e nos escrevem. Muito obrigada às educadoras da Bahia, de Brasília, de todos os municípios. Sabemos que não é só as educadoras e educadores do município de São Paulo, mas também educadoras dos municípios vizinhos que estão nos assistindo, que comentam, que estão com a gente. Portanto, muito obrigada para os centros de educação infantil da nossa ampla rede, que tem unidades parceiras e diretas, a todas e todos vocês que nos assistem, muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou Jussara Santos, sou professora de educação infantil e ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e atualmente estou à frente do Núcleo de Educação Étnico-Racial, e por isso, contribuindo nas pesquisas e nas práticas que concernem as temáticas relacionadas. Agradeço imensamente a generosidade, a partilha de Daniel Munduruku, de Cristina Ortizana, que estão com a gente, que são assessores e que contribuem de forma riquíssima com as nossas discussões e também com os materiais da Rede Municipal de Ensino. Já começo também agradecendo a Ana Carla da Ascom e toda a Ascom, que tem trabalhado arduamente com a gente nas lives e que tem contribuído pelo acesso de educadores e educadoras e educadores que estão muitas vezes sedentos e desejam muito para a nossa ação. Por isso, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Daniel Munduruku, e que tem uma apresentação e que certamente vai apresentar e vai fazer a gente pensar muito nessa parte. Olá, pessoal, muito boa tarde a todas e todos. Realmente é um prazer enorme falar com vocês nessa tarde. Agradecer a Jussara pela parceria e pelo companheirismo que sempre a acompanha e que compartilha com a gente. saudar o Cristina, meu parceiro de longa data, e finalmente saudar todos os seres que, não estando aqui nesse plano, eles nos acompanham também. E é para eles que eu queria dirigir minha primeira atenção junto com vocês, porque faz parte da nossa tradição, das nossas apresentações, Cristina e eu e outros, tantos parentes indígenas, sempre que a gente começa algo, a gente ritualiza um pouco, que é para nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos, o que a gente faz nesse mundo, lembrando que a gente, quer dizer, é lembrar de não esquecer que nós somos parte desse mundo e não donos dele. né? E nós não podemos nunca, jamais, jamais esquecer disso, porque o esquecimento disso nos leva à vaidade, nos leva à arrogância, nos leva ao egoísmo, né? Não esquecer que nós estamos sempre acompanhados desses nossos parentes seres, desses parentes todos que nos observam no seu lugar, né? é importante porque isso faz com que a gente, de fato, se sinta parte dessa grande teia, Dessa grande, dessa grande roda de histórias, que é a vida da gente, no final das contas, não é mesmo? E eu queria começar, então, na parte, assim, que me diz respeito, nesse primeiro momento de saudação, eu queria trazer para vocês a invocação dos parentes Sioux, que é um povo dos Estados Unidos, que tem uma invocação muito bonita, né? Quando, assim, quando pretendem começar uma uma reunião, uma conversa, uma prosa, eles fazem essa invocação justamente para se sentirem, se sentirem unidos com todos os outros seres, com os nossos ancestrais, com os nossos avós, com os nossos irmãos, que são de outras, que estão em outro corpo, habitando outro corpo, nossos irmãos pássaros, nossos irmãos animais, nossos irmãos rios, nossas irmãs árvores, enfim, todos esses. e eles invocam, eles fazem essa invocação que eu gostaria de partilhar com vocês como uma forma de saudá-los também para esse nosso encontro. Ela diz assim, Ó grande Espírito, tua voz eu escuto no soprar dos ventos, tua vida eu sinto palpitar no teu universo imenso, escuta-me, a ti eu venho como um dos teus filhos, sou pequeno e fraco, confio na tua força e na tua sabedoria. Peço-te que me transformes em beleza e que meus olhos não cessem de contemplar o rastro vermelho do pôr do sol, que minhas mãos tratem com dignidade tudo o que criaste e que meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Dá-me sabedoria para que eu possa compreender tudo o que ensinaste ao meu povo e a verdade que escondeste nas folhas e nas cavidades das pedras. com gratidão, mãos puras e olhar sincero, possa minha vida se apagar na tua presença como o sol se põe. não considero isso uma reza uma prece eu considero exatamente como ela se apresenta ela é uma invocação uma invocação não simplesmente para uma divindade qual o nome que tem mas sobretudo uma invocação ao universo para nos lembrar justamente que nós fazemos parte dessa grande teia e que ao fazer parte nós somos responsáveis por ela e por ser responsáveis por ela nós temos que nos comprometer e para nos comprometer nós temos que fazer parte dela e aí vem novamente toda a sabedoria dos povos ancestrais do pensamento circular da circularidade nós estamos sempre nesse movimento da circularidade indo ao princípio de tudo para não nos esquecermos quem somos voltando para o hoje para viver com dignidade com respeito com felicidade esse dia esse momento esse agora mas depois nós precisamos novamente nos voltar para os nossos antepassados para os nossos ancestrais porque são esses antepassados são esses ancestrais que vão nos empurrar para frente e a gente vai sendo feliz a cada dia dessa maneira né a gente não a gente não se permite ser feliz amanhã porque esse amanhã ele pode não existir e a gente tem que aproveitá-lo hoje tão somente hoje boa tarde bom trabalho para todos nós e eu passo agora para o Cristino está sem som Cristino olá boa tarde obrigado Daniel pela pelo carinho de sempre pela parceria de tantos anos e Jussara boa tarde boa tarde a Kátia e a todos que estão nos vendo vários estados pessoas de vários estados estão nos acompanhando as nossas famílias como a Jussara mencionou anteriormente e uma alegria para a gente tanto minha quanto Daniel em participar desse evento dessa live para falar desse livro que nós fizemos e também falar da importância dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira e como Daniel começou com uma uma saudação de um parente lá norte-americano eu vou fazer também a partir de música e eu não vou cantar uma música minha mas eu queria cantar uma música de duas pessoas que não são indígenas mas são fizeram uma música tão tão importante tão uma reverência com respeito tão grande em relação aos povos indígenas essa importância que eles têm do cuidado de ajudar a cuidar desse mundo que chama Memória da Tribo o nome da música que é do Nilson Chaves do Pará e ele é Aqui Rufino de Roraima e essa é a música que eu vou fazer minha avó me chamou Vem a cá Vem a ver como é o sinal do pagé Vem a cá não vai esquecer esse povo é o fim seu destino é correr com essa terra nos pertencer não é de ninguém não tem não tem não tem em Deus por mim vem a ver a panela de barro o que há pra ver o caos Cheiro verde Sentimento Minha avó me chamou Vó me chamou Minha avó me chamou Bom, é uma música realmente muito linda E sempre faço questão de cantar essa música Bom, passo para a Jussara, que vai fazer a mediação Obrigado Eu que reitero O agradecimento E fico pensando nisso que o Daniel traz Na perspectiva de viver hoje Porque talvez o amanhã não aconteça Amanhã, esse que tem sido tão fluido E incerto Eu confesso a vocês Peço a licença para contar que eu estou bem emocionada E eu entendi que ia ser um grande desafio fazer a mediação dessa live Com duas pessoas tão potentes Com duas pessoas tão especiais Com duas pessoas tão importantes E que por isso estão os nossos assessores E que por isso Construíram o nosso currículo O currículo da cidade Ele tem um compromisso Com uma descolonização Ele tem um compromisso E ele compreende O perigo de uma história única E a nossa escolha Foi dar voz E protagonismo Para os donos das suas histórias Então nós não vamos Não são outras pessoas Senão os indígenas Que vão contar sobre os indígenas E que vão Contribuir E que contribuíram Com a construção Do currículo Para os povos indígenas Cristina, se você puder mostrar Que eu estou sem o meu aqui Que é um material lindo Que é um material potente Que é um material que já está nas escolas E eu quero convidá-los A contar Daniel Munduruku Cristina Wapichana Como que se deu o processo Dessa construção Em que vocês pensaram Como que vocês compreendem Que a educadora e o educador Recebeu esse material E como se deu essa construção E apresente-nos O nosso currículo da cidade Para os povos indígenas Bom, antes de mais nada Eu sei que tem Muita gente aí Que conhece o trabalho Que a gente já desenvolve Mas só queria fazer Uma apresentação rápida Justamente para justificar O porquê dessa Dessa nossa participação Nesse projeto Que a Jussara Lembrou que é um projeto Tão importante Tão fundamental E no qual nos deixou Muito orgulhoso Sermos convidados para isso Com um reconhecimento Até do trabalho Que a gente vem Desenvolvendo ao longo do tempo Não apenas em São Paulo Na cidade de São Paulo No estado de São Paulo Mas no Brasil inteiro Bom, eu sou o Daniel Sou do povo Munduruku Sou nascido, crescido Dentro desse povo Pelo menos Fiquei vivendo efetivamente Nesse povo Até na minha Primeira infância Porque eu sou nascido Em 1964 E nessa época Os militares Desenvolveram uma política Para os povos indígenas Que contemplava A retirada de crianças Das suas comunidades Para estudarem na cidade E com isso Virarem gente Para isso Se civilizarem Como diziam Isso me levou Para a escola Assim como Todo mundo Da minha geração Me levou para a escola E é claro Fez com que a gente Passasse por um processo Quase que de lavagem cerebral Arrancando da gente A dignidade De pertencer ao povo E colocar sobre Essa nossa Identidade Uma outra identidade Que era a identidade Dita brasileira Uma vez que era Incompatível Naquela ocasião Ser indígena No caso Ser um munduruku E ser brasileiro Era incompatível Que isso acontecesse Então a gente Teve que ir para a escola Aprender Esses conhecimentos Do ocidente Da cultura ocidental E claro Abafar tudo aquilo Que a gente tinha Eu sou de uma geração Que facilmente Perdia a língua Justamente porque Nós indo para a escola Éramos obrigados A falar somente português E ao falar somente português Claro a gente Acabava esquecendo De falar Esquecendo a própria língua Porque até Por isso Se a gente fosse Pego falando A gente era castigado E naquela época O castigo era físico Entre outras coisas Era um castigo físico Que tinha a ver com palmatória Com ficar Olhando para a parede De ficar de joelho no milho Tinha essas coisas Que infelizmente Eu sofri Do qual não desejo Para mais ninguém Isso Claro Arrancou de mim Um pouco Dessa minha identidade Pelo menos Nessa primeira fase Até que Eu tive a oportunidade Sim De encontrar um avô Que foi Novamente Me colocando No coração Do meu povo Me ensinando as coisas Que eu Precisava saber Para efetivamente Reforçar A identidade Que eu carregava comigo Ainda que escondida Ainda que Ocultada Pela própria história Do Brasil E foi dentro desse povo Que eu Cresci Portanto Mas também Fazendo essa Passagem pela cidade Que foi uma passagem Muito importante Não posso negar isso Porque me deu a oportunidade Inclusive De estar aqui hoje Com vocês Nessa condição Que hoje eu tenho Então Eu não Eu não Eu não fico fazendo Uma Uma negação Dessa minha passagem Pela cidade Não Acho que ela foi Absolutamente útil Importante Necessária Até E eu imagino Às vezes Que os meus Ancestrais Estavam me preparando Para a guerra Me preparando Para a luta Fazendo com que Eu experimentasse Outras Outras culturas Outros povos Outras línguas Outra forma De olhar Para o mundo Para que eu pudesse Depois Quem sabe Ser um pouco Tradutor Disso tudo Para as pessoas Então O povo Mundurucu Ele está Localizado Hoje Em três estados Estado do Amazonas Estado do Mato Grosso Estado do Pará Da onde eu sou Oriundo Mas vivo No estado De São Paulo Há pelo menos Trinta anos Já Sem Naturalmente Deixar De frequentar A cultura Do meu povo Mas A boa parte Da minha formação Intelectual Da minha Formação Como escritor Da minha Formação Pessoal Ela se deu Aqui nesse estado De São Paulo No qual também Eu sou grato É uma Segunda aldeia Onde eu cresci Onde eu cresci Também como pessoa Como gente Como intelectual E para mim Isso é fundamental Porque Mais uma vez Eu falo Da necessidade Do pertencimento De a gente Se encontrar No lugar Que a gente está Isso é algo Que vem das tradições E eu fico feliz Por isso Bom Dentro desse contexto É claro Aqui tem toda uma história De como Nós chegamos A fazer Esse material Mas ele passa Muito pelas nossas Próprias experiências Pessoais Uma das coisas Que eu aprendi Ao longo desse Meu processo De formação É de que é importante A gente falar Da gente mesmo É importante A gente se dar A conhecer Pelas pessoas Contando as coisas Boas Mas contando Também as coisas Ruins Falando para as pessoas Sobre aquilo Que nós experimentamos E que foi positivo E aquilo que nós Experimentamos E que nem sempre Foi positivo E que portanto Vai gerando na gente Uma postura Diante Do mundo Vocês sabem Que historicamente A A narrativa Oficial do Brasil Sempre colocou Os povos indígenas Num contexto De inferioridade Para a história Narrada pelos Colonizadores Aliás Narrada até hoje Pelos novos Colonizadores Inclusive É uma história Que sempre colocou A gente Como Submissos Submetidos A uma ordem A uma ordem social A uma ordem política E essa Narrativa Ela passou Naturalmente Pela negativação Daquilo que nós somos Dando uma Dando uma 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 definição Negativa Para aquilo que Efetivamente Eles consideravam Que nós éramos E a história Toda é contada Pelo vencedor Como vocês sabem Existe Aí o risco Sempre da história única Que vocês já Já ouviram falar Esse termo O perigo da história única Que é o perigo De a gente Ouvir sempre A mesma versão E a gente De tanto Ouvir essa Mesma história A gente Acaba Acreditando Que ela seja Verdadeira E aí a gente Passa a não Questionar mais A gente se Acomoda E nós Professores Nos acomodamos Muitas vezes Nós professores Ficamos Meio Ilhados Nessa 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 Nossa Ilha De Verdades Que nos foram Colocadas Na Universidade Na nossa formação Na nossa casa Na nossa escola E como isso Sempre chegou Como verdade A gente nunca teve A oportunidade De ouvir Outras narrativas Ou quando a gente Ouvia as outras Narrativas A gente desqualificava Dizendo Não, mas Essas São histórias São histórias São mitos Isso aí São lendas Isso aí São Folclores Que a gente Tem que Reproduzir E a gente Acabou colocando No nosso Imaginário Imaginário histórico Todas essas Narrativas As outras Narrativas Chegavam Até nós E que eram Contadas E que eram contadas Pela boca Dos vencedores E vocês sabem Certamente sabem Que eu sei Que vocês sabem Dizem Quem conta um conto Aumenta um ponto Não é verdade E aquele que conta Uma história Ele sempre Conta a sua Versão Da história E ele vai Sempre Se colocar Quando é Contada Sobretudo Do seu ponto de vista Específico Do ponto de vista Individual Às vezes Essa história Vai ser recheada De glórias De esperteza É recheada De Sabedorias É recheada Enfim É recheada De vitórias Quem conta a história Sempre se E é protagonista Ele sempre Se coloca Como um herói E as dificuldades Enfrentadas Viram na verdade Mais atos De heroísmo Aí matar o outro Destruir o outro Submeter o outro Escravizar o outro Passa a ser Uma coisa Que você reverte Para o seu lado Ah, eu Com um único tiro Matava dez Né E quando a gente Fala Esse tipo De coisa Quando a gente Se permite Ouvir isso Sem questionar A gente Está cometendo Um ato Digamos De Ingenuidade Né A gente Está sendo Ingênuo Por achar Que aquela História Efetivamente Contada Daquele jeito Aconteceu Exatamente Como foi Contada Uma história Nunca é contada Do jeito Que aconteceu De fato Ela sempre Traz consigo A narrativa De quem conta A história Daí que As vozes Que nós Ouvimos hoje Foram Vozes Que deixaram Ou colocaram Os negros E os indígenas Como Pessoas Execráveis Como grupos Humanos Execráveis Que precisavam Ser dominados Precisavam Ser escravizados Precisavam Ser detonados Para poder Fazer valer A minha narrativa Né Então É claro Quando a gente Pensa portanto Em Trazer Protagonistas De uma outra Narrativa A gente Está se propondo A rever Essa história A gente Está propondo A colocar Pitadas Diferentes Né A gente Está Pretendendo Criar um molho Diferente Para temperar Essa história Que nos foi contada E é um pouco Isso que nós Fizemos Quando pensamos No currículo Da cidade É trazer Um molho É colocar um pouco De molho Nessa sopa Para ver Se a gente Conseguia fazer Com que as pessoas Que tomem Essa sopa Elas consigam Sentir um gosto Diferente Sentir um sabor Diferente Não ficar tomando A mesma sopa Sempre A sopa do hospital Sem tempero Sem nada E a gente Passasse de fato A ter uma Uma sopa Porque isso É de fato Uma sopa Toda a história É uma sopa Né É Mas Uma sopa Com muitas letras Com muitas vozes Como a gente Colocar as vozes Para falarem As vozes Para serem ouvidas E aí Esse é o tempero Esse é o tempero Que a história Precisa Para ela Ser ouvida Sobre uma outra Perspectiva Daí que a nossa Opção de fazer Ele é um pouco Também Primeira pessoa Um pouco Um pouco Trazendo as nossas Próprias Experiências Porque quando a gente Traz as nossas Próprias Experiências A gente faz Com que as pessoas Que leem Elas entrem Na nossa pele Elas sintam A mesma dor Quando a gente Fala Mataram Não sei quantos Lá É uma coisa Ah o fulano De tal Sofreu racismo É uma coisa Diferente Quando você Sentiu isso Quando você Invenciou isso E faz com que as pessoas Elas Ao lerem isso Se percebam Parte da narrativa Então por isso O nosso A nossa proposta Para o currículo Da cidade Foi tentar Nos colocar Dentro Dessa narrativa Foi tentar Trazer Fazer com que as pessoas Ao lerem Esse material Elas se sintam Participantes dele Para o bem Ou para o mal Como colonizadores Ou como colonizados Claro Nós todos somos colonizados Não tem jeito Mas Você vê Porque às vezes Isso o Paulo Freire Já nos ensinava A gente muitas vezes Introjeta na gente O colonizador E muitas vezes A gente age Como colonizador Às vezes Sem perceber E aí Eu vou Encerrar essa primeira parte Só para o Cristina Também participar Senão vai dormir Vai acabar dormindo Aí eu me perdi Foi falar mal Do Cristina Eu me perdi Mas E essa coisa De termos Em nós Entronizados O colonizador É Isso que eu ia falar Daí a importância De a gente Por exemplo Romper Com a palavra Índio Porque a palavra Índio Para a gente É uma palavra Que a gente A escola Se quiser mudar Sua narrativa Ela precisa se livrar Dessa palavra Porque essa palavra Não diz Quem nós somos É uma palavra Que diz O que o colonizador Achava Que nós Éramos Era uma palavra Que dizia E trazia consigo Toda uma série De equívocos Toda uma série De De Preconceitos Trazia toda Uma série De 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 negação Daquilo que Efetivamente Nós somos E isso Ao repetir a história O narrador O narrador O oficial Da história Fez questão O tempo inteiro De reforçar isso Isso fazia Com que Nós nos colocássemos Diante da sociedade Quase sempre Como inimigos A sociedade brasileira Sempre tratou os povos indígenas Como inimigos E por conta disso Ele precisava ser Perseguido Precisava ser Massacrado Precisava ser maltratado E isso tinha a ver Tanto Por conta dessa visão Romântica O romantismo Que foi trazido Pela literatura E a escola Ela trata O índio Como a literatura Trata Como uma imagem Equivocada Trata o índio Como Se ele fosse Um cara Do século XVI Trata o índio De uma forma Que Que é Folclorizada Portanto Congelada Ou Por outro lado A gente aceitar Que as pessoas Em pleno século XXI Continuem fazendo Afirmação do tipo O índio é selvagem O índio é preguiçoso O índio atrapalha O progresso E o desenvolvimento Do Brasil O índio O índio bom É um índio morto Quando a gente Aceita Esse tipo De discurso Nós estamos Pensando Com a cabeça Do colonizador Nós não estamos Dando aquele salto Necessário Para Atualizarmos Essas informações E passarmos De uma forma Diferente Para as nossas Crianças E para os nossos Jovens Então nós Professores Sempre fomos Usados Pelo sistema Nós sempre Fomos usados Para reproduzirmos Aquilo que o sistema Queria que nós Reproduzíssemos E as universidades Que nos formaram São tão responsáveis Por isso Como O sistema O Estado E a escola Vai ser E a escola A instituição Escolar Ela vai ser Responsável Por isso Se ela Sabendo A outra Narrativa Ela continuar Aceitando Que a narrativa Do colonizador Seja Seja A narrativa Oficial Então cabe a nós Educadores E parece que Aqui nós temos Muita gente Nos assistindo Depois a Jussara Pode nos dar Uma ideia De quantas pessoas Estão aí Presentes Mas nós Educadores Todos Somos Responsáveis A partir Da ideia Do currículo Daquilo que o currículo Nos propõe Nós somos responsáveis Por construir Uma nova Narrativa Uma narrativa Que é feita Por dois indígenas Que de uma certa Maneira Representa Essa diversidade Cultural Que nós temos Diversidade cultural E linguística Mas que não são Também Os donos Da verdade Obviamente Mas são Duas pessoas Que se prepararam Para isso Para fazer Esse tipo De trabalho E que temos Procurado Fazer Cinco mil Pessoas Jesus Nunca falei Para tanta gente Ao mesmo tempo É Poxa vida Fiquei agora Tremendo De medo Muita gente Depois Corre atrás De mim Muito bem Eu queria Finalizar Dessa maneira Vou passar Depois a gente Volta naturalmente A falar do conteúdo Eu sei que tem Uma série De perguntas Que vão Que vão surgir Também Sei que Nem todo mundo Teve acesso Já imediato Direto Ao material A gente pode Depois ir Um pouco Falando Especificamente Sobre material Eu quis fazer Essa primeira Introdução Para justamente Falar sobre Sobre O lugar Que nós falamos De onde Nós estamos falando Ao preparar Esse material Que ficou Lindo Pronto Pronto Passo Para frente Passo a bola Cristino Jussara E eu te convido Agora Você Isso mesmo Então Bom Uma fala Belíssima Do Daniel Bem embasada De uma experiência Gigante E É um grande Parceiro Até hoje Em diversas situações Voltando um pouco Para a gente Chegar a esse material Eu fui fazer Um trabalho Numa escola Aqui em São Paulo Tinha uma professora Chamada Nágila Que trabalhou Aí na secretaria Também E Depois dessa Apresentação Ela Falou com Com a Vera Lúcia Que Que ocupava O carro Que a Jussara Ocupa hoje E tivemos Essa primeira conversa Para preparar Esse material Que já Há anos Já era Para estar Preparado Mas Terminaram Não conseguindo Fazer Outros indígenas Não conseguiram Talvez Entender direito Que era Esse trabalho Ou Não sei E aí Finalizou Que Conseguimos Acertar Essa parceria Com a Secretaria Municipal de Educação Para produzir Esse material Levamos um ano e meio Trabalhando Com a Vera Lúcia Professora Vera Lúcia Um abraço Que deve estar Ouvindo a gente Muito obrigado Por essa oportunidade Mariângela Também Que trabalhava Ao lado dela E essas três pessoas Que estavam Diretamente Trabalhando com a gente Na produção Desse material Foi muita gente Que fez Esse material E nós Juntamos Essas informações Todas Durante um ano e meio Trabalhamos em cima disso Reunião E resolvendo Reunião resolvendo Pesquisando Enfim Ano passado Em julho Estava pronto O material E foi lançado No agosto Indígena E que foi Um dia Espetacular Um encontro Com outros Outros indígenas De outros povos E Está aí Esse material Riquíssimo Nós não Representamos Diretamente Nenhum povo Nós Como o Daniel Falou Somos Estudiosos Somos Pessoas que Buscam Falar Aquilo Que Não seja Apenas Na visão Do meu povo Por exemplo Os povos indígenas Têm muito em comum Então Nós Buscamos Pegar esse comum E trazer E mostrar Essa diversidade Desses 305 Povos indígenas Oficiais Desde 2010 Que falam 274 línguas Então Ficou Um trabalho Muito Muito bom Maravilhoso mesmo E serve Para Os educadores Terem uma orientação De como trabalhar Essa temática Indígena Em sala de aula Nós não fizemos De uma forma Tão Sei lá Porque às vezes A gente faz Um tipo de trabalho E as pessoas Os indígenas Acham que a gente Está fazendo Representando Que devia ser ele Que devia ser aquele Que tal Não A gente precisa Ter um começo Um começo Como o Daniel falou A gente não é dono De verdade alguma O que fazemos É Tentar Juntar Para poder A sociedade Brasileira Ter um pouco Mais de respeito Em relação a gente Os povos indígenas Estão presentes Em todos os estados Brasileiros E a gente vê Muito racismo Muita violência Muita morte Por terra Por diversas situações E isso precisa acabar Gente Estamos há 500 anos Nessa luta A gente vê Essa epidemia Nas comunidades indígenas Destruindo E a gente não vê Posição alguma Pública Para cuidar Isso aí Para dar Para dar Um alívio Para a gente Sabe Dar uma força Para a gente E aí os próprios indígenas Têm que Fazer O lockdown Tem que Fechar As entradas Controlar Para que o vírus Não ataque Tanto os indígenas Então A gente Continua Cuidar Da gente Mesmo Embora Pertence A esse Grande país Essa estrutura Grandiosa E Que Ainda somos Invisíveis E aí A gente Precisa Como Participante Da sociedade Matriz Dessa sociedade Ter que Mostrar O tempo Inteiro Da As nossas Possibilidades As nossas Condições De De mostrar Algo Que Chamar Atenção Por exemplo Eu tive que Estudar Música Participar De festivais De música Para poder Aparecer Ah Apareceu Um indígena Aí Parece uma coisa Extraordinária Se a gente Está aqui Há anos Aqui E aí Entramos Na literatura Daniel Tem prêmio Jabuti Ganhei Também Um dos livros Ganhou Em 2017 Ah Dois indígenas Agora tem prêmio Jabuti Apareceram Mas A gente Está no meio Da sociedade Não basta Apenas A gente Tem que acabar Com essa coisa De que Temos que usar A roupa Do outro Temos que pegar A religião Do outro Temos que Ser aquilo Que o outro Quer E mesmo assim A gente está vestido Acredita No Deus No Deus Do judeu Lá Uma grande Parte Acredita Eu não acredito Mais Nessa Nessa força Tenho Sou Opchana A história Do judeu É dele Como o do argentino Como o do americano Como o do japonês Do chinês Cada um tem a sua história Cada um tem o seu Deus Seu criador E todas as coisas E Mesmo assim Continuamos invisíveis Parece que É distante Então Esse currículo Da cidade Esse livro É para a gente Se apresentar Estamos aqui Nós somos pais Na sociedade Pagamos impostos Porque compramos Feijão Compramos arroz Pagamos impostos De tudo isso aí E queremos Que vocês Se aproximem um pouco mais A gente não está mais em guerra Não está Mas perdemos Perdemos O que temos É essa riqueza cultural Dessa diversidade Desses tantos povos Da religiosidade Das danças Do seu modo de viver Que é tão bonito Que é tão Não é algo ameaçador Para ninguém Para ninguém Pelo contrário Essa nossa visão De mundo É que continua Com a preservação Com respeito ao outro Com respeito à natureza E é incrível Como a sociedade ocidental Não perdeu Essa linha Do outro Acha que só ele É eu que tenho que comprar É eu que tenho que ter o poder E na verdade No fundo O mundo Não cabe Tanto isso Estava vindo Esses dias Sobre Armamentos E em 1961 A Rússia fez uma arma Uma bomba De 58 Megatons 58 Milhões de toneladas De dinamite Que soltou numa ilha Lá Que deu até terremoto Imagina isso Só essa bomba De 27 toneladas Só ela tinha o poder De 10 vezes Todas as bombas Todas as armas Utilizadas na segunda guerra mundial Imagina 10 guerras mundial Numa bomba só Então Os povos tradicionais Continuam com a visão Do respeito ao outro Do que o outro É importante Tanto quanto eu Como o bicho É importante Tanto quanto eu A gente não vive Sem essa natureza Sem esse mundo Só temos esse mundo Qual o outro mundo Que nós temos Então Esse currículo É um convite Para se aproximar Dessa gente Que está aqui em São Paulo Aqui tem Mais de 10 Comunidades indígenas E que estão aí Disponíveis Você passa aqui Eu moro aqui no Jaraguá Passa na aldeia aqui em Jaraguá Parece uma coisa totalmente Fora da sociedade De fato E não Somos gente Então O currículo é para chamar Vem Vamos conversar O meu sangue é igual ao teu Minha dor é igual à tua As nossas sensações São as mesmas Aquilo que tu pode usar Também posso usar Isso foi feito Para o bem Para o mal da humanidade O carro não foi feito Para um cavalo carregar Não foi Dirigir Não foi feito O avião não foi feito Para um pássaro Ficar andando com ele Não Foi para a gente utilizar E a gente como indígena Tem o direito As roupas O violão Tudo que a gente tiver A possibilidade Vai estar Então Nós estamos Presentes Em todo o território nacional Na cidade Nas diversas profissões Estamos no meio da sociedade O que queremos é Que a sociedade Não tenha Tanta vergonha De como foi Formada A partir da violência Do estuco De toda essa violência Mas que se achegue A gente E a gente Tem essa mesma Essa mesma Sensação Esse mesmo respeito Que se você chegar Com a gente A gente vai ter Então É um trabalho Único Num país Assim Que foi feito Aqui em São Paulo E que pode ser referência Para vários outros estados Como sempre é São Paulo É uma Grande Megalópole E muita coisa Sai das grandes Megalópolis E vai para Para o interior Para outros estados E é É um diálogo Nós queremos Um diálogo E foi feito Para se trabalhar Na escola Especialmente Com a meninada Porque a nossa geração Está acostumada Com toda essa violência Com tudo isso aí A nossa molecada Ainda não Ainda não Então Elas ainda estão Com a ideia Do Encantados Encantados E é nesse momento É que Que a gente deve É Ensinar Que a gente deve Dizer Que o outro É importante E que o mundo É de todo mundo E elas vão compreender Então daqui Dez Quinze Anos Vinte anos A gente vai ter Esse resultado Que nós estamos Plantando agora Eles serão adultos Com mais Consciência De humanidade Que é isso Que a gente precisa Ai gente Que gostoso Que delícia Eu confesso Que ouvi-los Me fez lembrar De quando eu era Uma encantada Eu acho que eu Continuo encantada Mas quando eu era Uma encantada De dezenove anos E comecei A minha vida Profissional Num centro De educação infantil Do que hoje É chamado Rede parceira Lá em Itaquera Na zona leste De São Paulo Eu acredito Que tem muita gente De lá Nos assistindo Nos ouvindo E aí eu ouvi Daniel E aí eu ouvi Cristino Me fez lembrar Daquela Menina jovem Recém saída Do magistério Que foi pra Aquele território E cheia De boa vontade Cheia de 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 né Ah não Vamos fazer Uma coisa Muito legal Chegou o fatídico Abril Prezadas e prezados Que nos ouvem Que que aconteceu O que que a educadora Super bem intencionada Fez Pegou todos os meninos Pegou um cocar de papel Aí colocou pena Né E colocou Índio Fazer barulho Índio E super cheia De boa vontade Até que uma coordenadora Pedagógica Viviane da Silva É o nome dela Se ela estiver Nos assistindo Um grande beijo Que tinha um par De olhos azuis Pegou pelo meu Me pegou pelo braço Falou A gente precisa Conversar A gente precisa Conversar Sobre isso Que acabou De acontecer Porque E aí Numa perspectiva Eu acho que Sem ela saber Mas ancestral Com uma cosmovisão Até parecida Com a africana Que é com muito respeito Com muito carinho Me sentou no colo E falou Então Tá tendo Um grande equívoco Aqui da sua prática Assim Você não tá Trazendo os povos indígenas Assim Você não tá Contribuindo Com um olhar Respeitoso E valorativo Com os povos originários Ela me fez Uma pergunta Você já pensou Se o Brasil Não tivesse sido Invadido Como seria O fenótipo De todas as pessoas Brasileiras Aí eu Hum Aí eu fiquei Muito perturbada Junto com a minha equipe Nós éramos Uma quarteta Um trio Acho que elas estão Todas nos assistindo E aí Pela primeira vez Daniel Cristino Eu sou convidada Aos 19 anos Recém saída Do CEFAM Que era um magistério De excelência A pensar Uma Uma educação Uma apresentação Dos povos indígenas Uma perspectiva Mais Real Com menos Estereótipos Acontece que hoje Eu continuo jovem Eu não tenho muito Mais que 19 Mas alguns anos Passaram E ao andar Pelas ruas Nos fatídicos Abril Eu vejo a mesma coisa O currículo da cidade Da educação infantil Tá lá posto Sobre o respeito Sobre a diversidade Sobre Tá posto Nós temos um compromisso Com isso Mas a gente vê Instituições privadas A gente vê No nosso É Eu gostaria de ouvi-los Nesse sentido Por que É verdade que os documentos Eles avançam Mas infelizmente Eu não sei por que Ainda a gente se depara Com práticas Que são muito estereotipadas E eu me coloco No lugar das minhas Co-irmãs Professoras de educação Infantil E vão pensar Até o ensino médio A educação de jovens E adultos Nós não temos Má intenção Quando nós fazemos Quando a gente Reúne as crianças Faz uma roda Ou ainda canta O índio Mora na floresta Gosta de brincar Gosta de não sei o que lá E bater no seu tambor Tantas vezes Esse é o nosso repertório A gente leva E aí Eu gostaria de ouvi-los E de conversar também Com as minhas colegas Que talvez estejam aflitas Porque ou já foram A Jussara Santos dos 19 Ou talvez Nossa, mas uai Eu fiz isso Abril agora passado Eu mandei pra casa da criança Eu fui até carinhosa Mandei pra criança O cocar dela A tinta Pra pintar o rosto Então gostaria que vocês Falassem sobre isso E já adianto Gente Que meu tempo é curto Que o lugar de fala É deles E o protagonismo É deles Mas o PDF Dos currículos Dos povos indígenas Tal qual todos Da rede Ele está no portal Dá um Google Depois a Ana Carla Eu acho que vai colocar aqui Mas é facilmente encontrado No portal Já está lá Há bastante tempo Tá bom? É isso meninos Muito bem Eu queria primeiramente dizer Que agora O problema É de vocês Percebe? Entendeu? Agora o problema É de vocês O nosso problema Já vem De 500 anos Que é Na tentativa De a gente Oferecer Condições Para que Vocês Possam refletir Aqui não é uma questão De conteúdo Quero deixar claro Para vocês isso Não é só uma questão De conteúdo É uma questão Também de posição De postura É uma posição De aprendizado Que passa pelo conteúdo Mas passa também Por uma revisão Da nossa A própria compreensão De identidade brasileira Identidade nacional Porque Quando a gente Pensa Apenas no conteúdo A gente Está correndo o risco De reproduzir a coisa De uma maneira Muito fria E nós temos que pensar Em reproduzir isso De uma maneira Mais quente E para ser mais quente Tem que passar Pela nossa Própria mudança Pela mudança Do que nós Nós sabemos Do que Nos disseram E como Isso que nos disseram Está impactando Na nossa Nosso próprio Ato de educar Porque educar Vocês sabem É um ato De tirar de dentro Para colocar para fora Essa imagem De tirar de dentro E colocar para fora É uma imagem Muito interessante Se a gente pensar Que o papel Do educador É justamente Fazer com que As ideias Preconcebidas Venham à tona Para que depois A gente possa Tornar para dentro Ela ressignificada E a questão Qual é E é uma pergunta Que eu sempre faço Para os professores Qual é O índio Que mora Dentro da gente Que índio é esse É o índio Romantizado É o índio Ideologizado É o índio Histórico Ou somos Nós mesmos Qual é Esse que mora Dentro da gente Como é Que a gente tem Como é Que construíram Essa imagem E essa figura Dentro da gente Então De uma certa maneira Quando a gente Descobre isso Certamente A nossa Pática Também vai mudar Quando a gente Responder Essa pergunta Que não é fácil Responder Mas Na medida Que a gente Conseguir Dar passos No sentido De encontrar Respostas A essa pergunta A gente vai Descobrindo Como fazer Com que nossas Crianças Também Comecem a aprender A nova imagem Que está fluindo De dentro da gente Não fluindo Apenas verbalmente Mas fluindo Também Como Corpo Como experiência Como vida Como existência Educar E nós Cristino Eu E muitos de vocês Certamente Vem de experiências De comunidade E nas comunidades A gente aprende Muito pelo Exemplo do outro Quem vive Em família Sabe disso Os pais Ensinam muito Mais pelo exemplo Do que Efetivamente Pelo conteúdo O conteúdo É apenas Um instrumento Mas a vida É o principal Microfone Na história É o principal Instrumento De ampliação Da voz Então é fundamental Então é fundamental E esse é o primeiro ponto Que eu queria trazer Para vocês É importante descobrir Que índio Mora dentro da gente E se eu estou disposto Mesmo A arrancar Esse De dentro de mim Seja Ele positivo Ou seja negativo Eu rever Esse conceito Que mora dentro de mim Para depois Buscar Procurar E aí entra O conteúdo Buscar Outras Outras palavras Que qualifiquem melhor A minha atuação Pedagógica A minha atuação Educadora Então isso é a primeira coisa Fundamental É claro que Na medida que a gente faz isso As coisas ficam mais claras Ficam mais claras E aí eu começo a perceber Que quando eu quero conversar Com as crianças pequenas Eu não vou Eu não vou ficar falando Para elas Sobre os índios Mas eu vou começar A falar Da nossa pluralidade Eu vou começar A falar Das histórias Contadas Por esses povos originários Eu vou começar A trazer Cantos e danças Que tenham Significados importantes Que tenham Inclusive Uma Uma localização A partir daí Nós conseguimos Sair da história Vamos fazer Uma música De índio Porque esse índio Já não vai mais existir Esse índio A gente A gente Rompeu com ele A gente vai começar A falar Que essa História Do povo Munduruku Essa história Do povo Apichana Aí vai Despertar Curiosidade Neles Eles vão perguntar Mas o que é Munduruku O que é O que é Guarani O que é Caingang Ele vai começando A despertar Nele uma curiosidade E é a hora Então Que o professor Professora O educador Conduz Que é o papel Do educador Conduzir O conhecimento Ou seja Fazer com que Essa criança Ela tome Contato Com o diferente E aí Não tem mais As imagens Pré Concebidas As imagens Pré Construídas Nós vamos começar A trabalhar Com as novas Imagens Que nós estamos Vendo Se é uma imagem Do povo Munduruku É do povo Munduruku Se é do povo Chavante É do povo Chavante Porque nós vamos ter O cuidado Para fazer chegar Nas nossas crianças Nos nossos jovens Essa outra verdade Essa outra narrativa Que eles vão Depois poder Inclusive Colocar Porque a nossa educação Tem que ser uma educação Para a liberdade É uma educação Que liberta Ela não pode ser Uma educação Enclausurada Ela não é uma educação Para a gente Defender Uma verdade Nós estamos A verdade E a verdade É muito mais ampla Do que Uma posição Simplesmente Então é fundamental Ainda mais se tratando De um país Que tem essa Diversidade cultural Que nós temos Essa diversidade Linguística Que nós temos Eu estou falando Dos povos indígenas Mas nós podemos pensar Nas outras Nos outros grupos Que vêm para cá Nos outros povos Que estão por aqui Nos imigrantes Que agora estão chegando Em levels Muito grandes Nós podemos pensar Na matriz africana Que ainda tem Tantas Tantas palavras E tantos Idiomas Que são Que são falados Aqui no Brasil Então esse país Da diversidade É que tem que morar Dentro da gente Não é para defender Os indígenas Vejam bem Não é para Defender simplesmente Os indígenas É mais do que isso É para mostrar Que o Brasil É um país Múltiplo E que todo mundo Tem direito A vida E essas culturas Cada cultura Tem o direito De ter Condições Para manter A sua própria Existência E se essa existência Significa ter terra Para morar Ter terra Para compartilhar Ter um lugar Para educar Para educar os filhos Se significa isso Que a gente lute Para que isso Seja De fato Contemplado Pelo nosso Estado Que tem que ser O Estado de todos Não o Estado de alguns Então nesse sentido Assim Para concluir Mais uma vez Eu diria assim O currículo Ele traz Esse material aqui Como a Jussara falou Está disponível Inclusive em PDF Para quem quiser Baixar Esse currículo Ele traz Uma proposta De educação Para todos Para as crianças Pequenas Até Para o ensino médio Obviamente Isso não está Estabelecido Simplesmente Esse é para Esse é para Aquele Não Ele está Como uma Linha Contínua De circularidade O que um Adolescente Do ensino médio Aprende Uma criança De 3, 4 anos Também pode Ouvir a história A mesma narrativa Porque é É Uma A história E as narrativas Elas têm que ter Circularidade Elas não precisam Ter começo, meio e fim Simplesmente Porque o começo, meio e fim Está sempre Em circulação Certo? Então O currículo Ele vai trazer um pouco Desses conteúdos Obviamente Ele traz algumas Propostas De atividade Inclusive Para várias idades Só que como eu falei São uma proposta Porque Efetivamente A gente tem que Dar algum material Para vocês Trabalharem Mas Como o título O subtítulo dele É justamente isso Orientações pedagógicas Orientações pedagógicas São orientações Aqui não está estabelecido Nenhuma Nenhuma Verdade Absoluta Sobre Sobre isso Sobre como fazer E como eu disse No início Como fazer É responsabilidade Agora Mais de vocês Do que nós A nossa responsabilidade É oferecer As orientações Daqui para frente Tem que ser De fato Uma proposta De mudança No educador No educador E esse educador É que vai ser O grande parceiro Na transformação Na mudança Na criação De pedagogia De conteúdos Que vão Nascer daí De novos Conteúdos Que possam Surgir daí Só queria lembrar Então para encerrar Também essa minha Segunda Participação É que quem Estiver interessado Eu pediria Pelo amor de Deus Esteja interessado Vocês poderiam Ir lá no meu canal No youtube Se inscrever Já tem Quatro pessoas Inscritas Aí com vocês Aqui parece que tem Mais de cinco mil Olha aí De repente Vai E lá tem Tem muitas coisas Tem vídeos Tem Indicações de leitura Tem leitura De textos Tem reflexões Temáticas Que podem complementar Um pouco tudo isso Tem indicações Bibliográficas Tudo isso está lá Presente Nesse 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 canal Mas também podem Me seguir Que vocês estão Vendo aí No Daniel Oficial No Instagram Que é O meu perfil Lá E a gente pode Claro Sempre continuar Conversando Na medida do possível E tem o meu Ainda tem o meu O meu blog O blog também Tem coisas bacanas Bom Estão todos convidados Desde já estou fazendo O meu merchandising Aqui para poder Para poder Ganhar mais seguidores Nessas redes sociais O que é sempre Bom Passo adiante aí Passo a bola Obrigada Daniel E agora gente Então eu quero Reiterar o agradecimento Cristino Oi Estou vendo Cristino Oi Então quero reiterar O agradecimento De você Oi querido Então Surgiu uma pergunta Das pessoas Que estão nos assistindo Elas perguntam Assim E aí Nós gostaríamos De saber Por que dia 19 De abril Não é um dia bom É um dia triste E aproveito Para já dizer Que está gostoso Está bom Mas está finalizando Então nós vamos dar Mais essa rodada Aí vocês respondem Essa questão Tem muitos comentários Muitos elogios Mas surgiu essa questão E aí a gente vai Já E vocês já podem É É Emendar As palavras finais Que O que vocês querem Deixar aí Para os Nos corações Nas cabeças Dos educadores Tá bom Bom Eu Nessa Falando ainda Do currículo Daniel falou Do De tanto De informações Tem De Filmes É É Literatura Não só De autores indígenas Mas como aquelas Que nós achamos Que tem Podem contribuir Que contribui muito Com esse respeito Aos povos indígenas Que esse olhar É Respeitoso É Tem lá Vários Eu queria falar Uma coisa Sobre essa coisa Da história Para a gente É Igualar um pouco As coisas Porque Quando a gente fala De história É A lenda O mito Ela não tem Essa força Que a história tem Quando você fala História Você vai Peraí Agora Essa história É real Não é real Mas tu continua Com a força Dessa história A história Ela tem Uma origem Ela tem Ela tem Ela é carregada De milagres Ela é carregada De De ensinamentos E elas Todas elas Existem Para justificar Todas as coisas Do mundo Então Se você Vai falar Para uma criança Sobre determinada Situação Que ela Que ela fez Que não foi Agradável Se tem Uma história Que vai Colocar Aquela situação Que tem aquela situação Com o personagem E a criança Vai entender Vai aprender A partir daí E as histórias Elas são Iguais Tanto Na verdade Quanto no absurdo Porque Quando você Fala Parece De história De outro povo Parece que ela Tem mais força Ela não tem Mais força História De origem É história De origem Todo povo Tem sua história De origem E aí Quando a gente Fala O povo O povo Opochana Que nasceu Do sol E da lua Parece uma coisa Totalmente absurda Mas quem Tem que acreditar Nessa história Os Opochana Para quem mais Interessa Não interessa O munduruku O munduruku Vem lá Do centro Da terra Quem Acredita Que o munduruku Vem lá Do centro Da terra Então Há povos Que vieram Da água Que vieram Do espaço Com a Forme de alienígena Então São histórias E nenhuma História Ela é Mais forte Que a outra E que também Não interessa O outro Como a história Do judeu Que o homem Veio do barro E a mulher Veio da costela Que história absurda Como é que alguém Acredita numa história Dessa Como é que alguém Consegue acreditar Numa história Dessa E não acredita Na história Do outro Que veio do sol Da lua Que veio do centro Da terra Ou que veio De alienígena Quem estava lá Para ver Ninguém viu Nada disso Então História Para justificar Tudo que se tem No mundo E as histórias Tradicionais São carregadas Disso E essa diversidade De autores Essa diversidade De títulos Que tem De autores Indígenas Elas Cada um Conta Escreve A partir Daquilo Do seu povo Então Está presente A religiosidade Do povo Está presente O conhecimento E a visão De mundo Daquele povo Então Deve ter Mais de 50 Títulos Dentro do currículo Para as pessoas Terem acesso A essas informações Então Quando a gente Equipara As histórias Num nível Num nível Só Você começa A respeitar Mais o outro E aí A gente pode Ter uma convivência Melhor E com relação Dia 19 de abril Não vai falar nada Ah sim Foi Getúlio Vargas Que pôs lá Em 40 e pouco 43 Todo dia O sol Vem Vai Vem a noite Vai Vai Volta Mesmo Tendo Acho que naquele momento Houve uma necessidade De se marcar Bom Vamos colocar esse dia Para esses caras Pelo menos A gente marca Para a escola Que esse povo Ainda existe Vamos fazer isso Aí Pô Acertaram De colocar isso Beleza Mas Ela não tem Hoje Não tem aquela força Que teve naquele momento A importância Que teve naquele momento Porque Se estamos presentes Na sociedade Em todo Quase em todos os segmentos Temos médicos Advogados Espalhados Por algum lugar Se estamos dentro Da sociedade A gente não precisa Ter um único dia Para ser reconhecido Para dizer Ah estão aí Não Então a gente Foge Desse dia Do dia 19 de abril Exatamente Como um protesto Chega gente Estamos aqui Vamos fazer a festa amanhã Depois 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 Ensinar Todos os dias Que esses povos existem Que esses povos Têm necessidade De ter O seu território Que tem necessidade De manter A sua cultura Que tem esse marco temporal Agora Que querem acabar Com Esse país todo Foi habitado Por indígenas A gente não quer O país de volta Não Não tem jeito Não Mas deixa Aquele povo Que está lá Com aquela Areazinha pequena Que vocês tomaram Deixa lá Ele não está Se ele não estiver Lá em 88 Que foi a constituição Do marco temporal Para cá Eles estavam Milênios Milênios Eles estavam lá Mas nesse momento Ele teve que mudar Para cá Porque o pessoal Meteu bala Neles E tiveram que fugir Para sobreviver Como nós temos Feito isso Há 500 anos Então Esse marco temporal É mais um crime Que querem cometer Contra os povos indígenas E isso Não é Correto A gente precisa Resguardar Dar esse direito Que está na constituição De sobrevivência Para esses povos Eles têm o mesmo direito A existência O direito à terra O direito A viver Sua cultura E é isso Então a gente Não precisa Desse 19 de abril Para justificar Estamos aqui Aí daqui um ano Aparece de novo Não Então educadores Façam as suas atividades Durante o ano inteiro Porque estamos presentes O ano inteiro Chame indígenas Para ir na sua escola Tem muito Guarani Tem muitos povos aqui Que são conhecidos Que a rede Tem contato Chama eles Para irem lá Para conversar Com a criançada Com os educadores Dar orientações Então Está aí Disponível Então Desse dia novo Para a gente Não tem Tanta importância Hoje Não tem importância Tudo dia a dia Como a Rita Ali já falava Muito bem Só vou Dar uma Eu só vou Dar mais uma Refletida Sobre isso Lembrando Pessoal Sei que tem algumas dúvidas Aqui Sobre a questão Do como chamar O povo indígena E tal Isso tudo está no material Tudo isso aí Vocês poderão acessar Depois Como é que a gente Faz essas explicações Que a ideia Também do material É um pouco Atualizar repertórios Se a gente briga Contra a palavra índio A gente oferece Uma alternativa De como chamá-los A gente até tem Um capítulo lá Que fala justamente isso Usando a palavra certa Que é uma Uma nova abordagem Que precisa ter Mas eu vou fazer Uma divisão aqui Uma Uma separação Só para vocês Terem claro isso A gente tem Lutado Tem brigado Tem refletido Tem falado É Que a palavra índio Não é uma palavra Que contempla O que nós somos Normalmente Essa palavra Como já disse antes Ela fala muito mais A respeito do que os outros Pensam de nós Do que o que de fato Nós somos Porque o que nós somos Faz parte De uma De um caminho De uma origem Por isso Somos chamados De povos originários Originário Originário É a mesma palavra Que é o mesmo significado Da palavra indígena A palavra índio É uma palavra vazia De significado Ela é apenas Uma palavra Que foi sendo Reproduzida Ela foi criada Especificamente E ela foi sendo Reproduzida Ao longo do tempo E ela chegou Até nós Com esses Significados Esse modo De ser operada Que era Através do romantismo Ou através da ideologia Que é o que nós Aprendemos hoje Mas E ela também Apagava as diferenças Porque quando a gente Chama o Cristino de índio O Xanamamim de índio Dá a impressão Que nós somos Do mesmo povo Da mesma cultura Falamos a mesma língua E não se trata disso Cristino falou Que são 305 Povos indígenas Diferentes Ora São 305 maneiras De nos chamar De nos Autodenominar E cada um Dos nossos povos Tem um significado Diferente Para as palavras Para como São chamados Muduruku Significa uma coisa O apixana Significa outra coisa E por aí vai Então quando a gente Trata todo mundo Com esse apelido E eu gosto de dizer Que é um apelido Porque o apelido Ele justamente Não diz Quem a gente é O apelido É uma forma Com que o outro Nos chama E esse chamado Esse apelido Muitas vezes É pejorativo Que quase sempre É uma forma Negativa De a gente Se referir Ao outro Então essa palavra Índia É uma palavra Vazia Vazia Então quando a gente Comemora o dia 19 de abril Como sendo o dia Do índio Nós estamos Comemorando Uma imagem Congelada No tempo Nós estamos Celebrando Uma ficção Porque esse índio Do dia 19 de abril Não existe Ele não existe Está certo? Ele é uma ficção Porque ele está ligado A ideia do passado Do século XVI E está ligado Ao folclóico No entanto Quando a gente Busca a palavra Indígena Nós estamos Lembrando Que aliás Índio e indígena Não tem nada A ver Uma coisa Com Isso é apenas Uma Coincidência Linguística Está certo? Ah o Daniel É índio Ou é indígena Não O Daniel Não pode ser Considerado índio Porque índio E indígena São palavras Diferentes O Daniel Pode ser chamado De indígena Porque ele Pertence a um povo E aí É o que significa A palavra indígena Porque ele pertence A um povo originário Que povo originário é esse? É o povo Munduruku O Cristino É um indígena Porque ele pertence A um povo originário O povo originário dele É o povo Apixano Então quando nós Que lidamos aqui Com São Paulo E conhecemos Os Pancararu Conhecemos Os Guarani E tem outros tantos Povos Cariri E etc E tal São pelo menos 40 denominações Diferentes Que tem Aí em São Paulo Além dos Tereno Enfim Quando a gente Chama esses Esses povos Pelos nomes Nós estamos saindo Da ideia do apelido Ou seja Dessa forma Equivocada De chamar E estamos partindo Para reconhecer A identidade Desses povos E nós somos A nossa identidade Nós não somos Um apelido Ninguém é um apelido Da mesma Gente que Às vezes Tem pessoas Que dizem Que índio É a mesma coisa Que nativo São povos nativos Nós não somos Povos nativos Nós somos Povos originários O nativo É aquele Que nasce Num lugar Os paulistanos São paulistanos Porque nasceram Em São Paulo São nativos De São Paulo Se pensar Na literatura A literatura Brasileira Não pode ter Uma outra literatura Que não seja Brasileira Literatura Literatura nativa Não A literatura Brasileira Já é nativa Porque ela nasce aqui Ela é feita Por brasileiros Está certo Agora Tudo isso A gente precisa Estar bem claro Dentro da gente Estar bem claro Dentro da gente Para a gente poder Se afastar E eu diria Para vocês Dia 19 de abril Dia do índio Não mais Está certo Dia 19 de abril A gente tem que cortar Isso como Comemoração Está certo A gente pode usar A gente pode criar O dia da diversidade Indígena O dia das tradições Dos povos originários A gente pode inventar O nome que quiser Mas não pode mais dizer Que é o dia do índio Porque senão Nós estaremos Reproduzindo Uma ideia vazia E um conteúdo Oco Um conteúdo vazio Então é melhor A gente sair Um pouco disso Está certo É claro Que muitos Ainda vão Ouvir Indígenas Indígenas Se dizendo índios Tem muita gente Diz Eu sou índio Guarani Tudo bem Leva em consideração O fato De que os indígenas Também foram colonizados Que o pensamento Indígena Também foi colonizado E que os indígenas Usam muitas vezes As palavras Que eles aprenderam a usar Aprenderam a se autodenominar Desse jeito Então é importante Que tudo isso É um processo A educação De fato É um processo E esse processo Ele vai acontecendo Ao longo da nossa Própria existência O tempo inteiro Ainda bem Que é assim Bom Já está finalizando Parece Não era a minha vontade Não Mas Já que tenho que dizer As palavras finais Eu queria lembrar Para vocês Duas coisas Uma Está ligada Diretamente A esse A esse papel De educador Que todos nós temos Educador E educadora Um dia Meu avô Me levou Na beira do rio E mandou Eu falar Com o rio Melhor Mandou Eu ouvir O que o rio Tinha para me contar E eu fiquei lá Tentando Ouvir O que o rio Tinha para Para contar Acontece que eu Surdo Não ouvi Porque eu não sabia Que rio falava Ou pelo menos Não sabia Que ele Podia ser ouvido Meu avô Pacientemente Me chamou A um canto E disse Meu neto O que o rio Contou para você Diz O avô Não contou nada Não Ele contou sim Você que não ouviu O rio Sempre fala Com a gente Mas a sua cabeça Está muito cheia De coisa E eu estava A época Vivendo na cidade Aprendendo as coisas Da cidade A cabeça está muito Barulhenta Para a gente Ouvir o nosso avô Rio A gente tem que saber Fazer silêncio Não silêncio Da cabeça Mas sobretudo O silêncio Do coração Porque é onde As vozes De fato Se fazem ouvir E aí Ele saiu Com essa Ideia Que eu quero Compartilhar com vocês Como encerramento Da minha fala Por um acaso Você já viu O rio Quando ele encontra Alguma dificuldade Diante de si Você já viu O rio parar E ficar Chorando Ficar se lamentando Porque encontrou Um obstáculo Diz Não meu avô Nunca ouvi Nunca vi Pois é Você já viu O rio por um acaso Quando ele encontra Uma árvore caída Em seu leito Ele ficar Pensando Muito E sofrendo Muito Por isso Não meu avô Nunca ouvi E você sabe Por que que o rio faz isso Ele perguntou Não avô Não sei não Ele faz isso Porque dentro dele Tem uma voz Que fica Lembrando pra ele Que se ele desistir De seguir adiante Ele não vai Alcançar O seu objetivo E qual é O objetivo Do rio Ele perguntava E sem deixar Responder Ele dizia É se encontrar Com o grande rio É o mar Se encontrar Com o mar Ele se realiza O rio se realiza Quando ele mergulha No mar E aí Virou pra mim E disse A nossa vida Meu neto Tem que ser igual Do rio A gente não pode Parar A gente não pode Parar Diante dos Obstáculos Diante das Dificuldades Diante das Dúvidas Diante das Dos sofrimentos A gente tem que Fazer igual O rio A gente tem que Encontrar Alternativas Porque o rio Chamado Pra mergulhar No rio No grande rio Ele vai procurar Saídas Vai procurar Alternativas Ou ele vai Passar por cima Ou ele vai Cavar Passar por baixo Ou ele vai Buscar um atalho Mas ele vai Ele vai Seguir Adiante E ele segue Adiante Porque ele sabe Que rio Que para Apodrece E o rio Que apodrece É o rio Que desistiu De correr E no rio Que apodrece Não tem vida Os peixes Vão embora As crianças Não banham Mais nele Tudo fica triste Porque o rio Que apodrece Desistiu Confesso Para vocês Que não entendia Nada disso Quando ele me falou Mas Depois com o passar Do tempo Isso faz parte Dos ensinamentos De uma tradição Ele foi repetindo Essas histórias Muitas vezes E quando eu cresci Finalmente Eu descobri O que ele Queria dizer Quando eu me tornei Educador Eu descobri O que ele queria dizer Ele queria nos lembrar E eu lembro Para vocês hoje Meus colegas Educadores E educadoras Que nós precisamos Ser que nem o rio Nós não podemos parar Nós temos que seguir Adiante Nós temos que Quando encontramos Os obstáculos Nós temos que Seguir adiante Nós temos que Nos alimentar Para termos Mais força Temos que cuidar Da gente mesmo Para termos Mais força E seguirmos adiante Para que a gente Efetivamente Possa mergulhar No final Da nossa existência No final Da nossa Passagem Por esse mundo A gente possa Efetivamente Mergulhar Com muita Alegria No grande mar Do universo O grande mar Cósmico Que nos aguarda Se a gente Conseguir fazer isso Certamente A gente Arrasta Muita gente Com a gente Porque as crianças Quando veem Água límpida O rio que corre Torna-se Se torna-se Água límpida Água clara Água corrente A gente tem que Ser água corrente Porque quando A gente É água corrente As crianças Vêm mergulhar Na nossa Na nossa onda E aí a gente Cumpre o nosso papel De educar Que é o papel De conduzir O rio faz isso Ele conduz O rio Ele Ele Purifica O rio Ele não está parado Nunca no mesmo lugar Ele tem o mesmo nome Mas as águas São sempre outras E é isso que a gente Tem que fazer Nos atualizar Para que a gente Mergulhe Para que A gente permita Que as nossas Crianças Mergulhem Nas nossas Águas límpidas E aí A gente efetivamente Cumpre O nosso papel Ok? Xipat Eu me permito Só para encerrar Você deixa Ler um pequeno trecho De um livro Meu Que eu quero Mesmo Que eu queria Compartilhar com vocês Pode ser? Eu iniciei Com uma Com uma leitura Vou encerrar Com uma também Tudo está sempre bem Diz O hoje começa Enquanto dormimos Os sonhos São nossa Porta de entrada Para o mundo Alheio Aquele que Pensamos dominar Dormir Sonhar Acordar São movimentos Únicos Que nos integram Com o universo Ao nosso redor Viver integrados Na teia universal É a garantia De sanidade Que une Diferentes seres No mesmo Processo de conhecimento Nosso mundo É repleto De mistérios Que só podemos Desvendar Quando fechamos Os olhos Na direção Do infinito Que mora Dentro de nós O caminho Da partida E o da chegada São os mesmos Eterno retorno Luta em glória Para transformar O outro Enquanto pensamos Na perfeição Que nos habita Doce ilusão A nossa perfeição Não cabe No outro Ela é uma roupa Feita sob medida Só cabe Em nós mesmos O hoje Começa e termina Em mim O hoje É minha eternidade Frágil Lápso da luz De um raio Que ilumina Por um tempo Infinitamente curto Só hoje Eu sou Só hoje Estará tudo bem Só hoje Serei mais risonho Alegre E forte Só hoje Trarei meus sonhos A baila E dançarei com eles A harmonia do universo Só hoje Murmurarei Melodias Inaudíveis Para sintonizar A música Da natureza Que hoje O seu silêncio Reverbere Em partilha Que sua música Expresse seu corpo Que seus sentidos Busquem A perfeição Do outro Para que as perfeições Se contemplem E que tudo Esteja sempre bem Cuidem-se Cuidem-se todos Mantenham-se vivos Mantenham vivas As pessoas Que vocês amam E as que vocês não amam Também Mantenham vivas Porque faz parte Do nosso espírito humano Cuidar de todo mundo Não soltar a mão De ninguém Que assim seja Tá bom? E se quiserem conhecer Meu trabalho É só Falei Irem às redes sociais Que lá tem coisa bacana Para vocês verem Mas eu ainda assim Vou falar desse livro Que é o lançamento Que eu estou fazendo O Olho Bom do Menino A renda desse livro Ele vai ser toda remetida Para a ajuda Dos indígenas Lá do Amazonas Que estão Passando momentos Muito difíceis Com a pandemia Sabe? E a gente Vai estar fazendo Uma promoção Para as pessoas Que adquirirem Esse livro Até sexta-feira Próximo É dia cinco Toda a renda Que vamos Obter na venda dele Nós vamos mandar Para essa campanha Que chama SOS Povos Indígenas Do Amazonas Sigam lá Nas redes também Isso tá bom? Grande abraço Para você Muito obrigado Jussara Obrigado Vivi Obrigado Todo mundo Cristina Um grande abraço Em você E nas suas meninas Aí em casa E você Cristina As últimas palavras Para a gente finalizar Cristina Você ouve a gente? Cristina Tá chegando depois Eu não tô conseguindo ouvi-los É pra você Tá ouvindo agora ou não? Nós estamos ouvindo O som do seu aparelho Eu não consegui ouvir Direito Vocês estão conseguindo me ouvir? Isso É pra falar as palavras Ouço Ouço Só não consigo Não tô ouvindo No celular Cristina Tô chegando depois Ah Eu não tô ouvindo Cristina É pra você Tá ouvindo agora ou não? Sim Nós estamos ouvindo O seu aparelho Ah, então tá bem Então Eu vou Então continuar aqui Bom Então Agradecer A Todos que Proporcionaram Esse momento Desse encontro Com educadores Jussara A Vera Lúcia Todo mundo Que Fez com que Chegássemos até esse ponto aqui Esse lindo encontro Com tanta gente assistindo E Nessa mesma linha Que Vamos ter cuidado Com esse É Como falar Desses povos Falar com respeito Falar com É Com carinho E somos vida E precisamos Viver Uma coisa Que eu ouvia Lá em Roraima De uma música De um Compositor Inclusive Ele aqui Falar o seguinte Quem é filho do norte É neto do nordeste Aquilo sempre me incomodou Fico pensando Puxa vida Meu povo está aqui Os povos aqui Pelo menos Estão mais de 4.500 anos O Brasil foi formado Em 500 anos Como é que eu posso Ser neto do nordeste Não faz muito sentido isso Então Isso termina Reforçando Para as pessoas Que parece que a gente Não tem importância Dentro dessa sociedade Sabe Talvez não seja Intencional Não sei Qual foi a onda Mas não pode confundir Indígena é aquele Que tem sangue indígena Que faz parte De uma cultura Nasceu daquele povo Não é aquele Que os pais foram E aí nasceu Naquele lugar Naquele estado E passa a ser Um indígena Isso não existe Como costumam fazer Então tem que ter Alguns cuidados Esse livro Realmente é uma orientação Para os educadores Bom Vamos nos cuidar Cuidar da Da nossa saúde Isolamento Agradecer A toda Esse Profissionais de saúde Que estão nessa Linha de frente Para cuidar Da sociedade Da saúde Do povo E fazer a nossa parte Como seres humanos Independente do poder público Quem está no poder Que pensa Mas nos manter Como humanos E cuidar uns dos outros Então Obrigado Obrigado Todos que Cuidam da saúde Dos povos Um abraço Para Roraima Para todos os estados E vamos Passar por esse Por essa fase Viva Vamos Cumprir o isolamento Vamos viver Vamos usar a medicina Natural Vamos nos cuidar Isso é importante Deixar de lado Essa coisa de Achismo Os povos Tradicionais Têm muito Da fé Mas a ciência É importantíssima E os remédios São comprovados Ou de forma natural Que viemos fazendo Há milênios Viemos aprendendo Ou quando É pesquisado E falado Isso aqui Tem que ser feito Dessa forma Então vamos nos cuidar E quero agradecer A todos Pela oportunidade Um abraço Para todos E o educador Tem essa missão Tão importante Que é formar Seres humanos Então quanto mais humano Você ser For Melhor Vai ser A humanidade Aquilo que você está Investindo Então muito obrigado Por todos vocês Obrigado Jussara Obrigado Daniel Kátia A todos Eu quem agradeço A Daniel Munduruku A Cristina Wapichana A Ana Carla Scon A Kátia Zinek Intérprete de Libras Agradeço ao meu diretor Wagner Palanque Que é o diretor Do núcleo técnico De currículo Agradeço a você Família Criança Educadora Educador A 5 mil pessoas Mais de 5 mil pessoas Que estiveram hoje Com a gente Nessa tarde Refletindo Contribuindo Esta live Fica gravada No canal do Facebook Posteriormente No YouTube também E você pode Reassisti-la Quando quiser Viu Agradecemos A todas as equipes Gestoras De todos os espaços E lembrem-se As lives formativas Da SME É um espaço Para que vocês Venham estudar Com a gente Então estejam Com a gente Um grande abraço Muito obrigada A todas E até a próxima Gente Tchau 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 Tchau